E a McLaren tá voando em Interlagos nesse final de semana, Oscar Piastri marcou nessa sexta-feira a pole position pra sprint race do grande prêmio de São Paulo que acontece amanhã. O Piastri fez 1 minuto, 8 segundos, 899 milésimos, ele ficou ali 3 centésimos na frente do seu companheiro de equipe Lando Norris, tá? E aí você me pergunta, poxa, mas por que mesmo sendo sexta-feira você já tá cravando que a McLaren tá voando? É simples, né? Afinal de contas a gente sempre fala que sexta-feira não vale nada e tudo mais, né? Bom, quando tem corrida sprint e a gente vai ter sprint race nesse final de semana, aí a sexta-feira muda um pouquinho porque no formato de final de semana normal, a sexta-feira é de treinos livres. Então cada piloto vai pra pista, com um programa de treino um pouquinho diferente, o objetivo é estudar a pista, encontrar o melhor acerto, conversar com o engenheiro no fim do dia, pronto, acabou, não importa. Resultado tanto faz, que o lugar que o piloto fica, o importante é acertar o carro, mas quando tem corrida sprint a coisa muda um pouquinho porque na sexta-feira tem só um treino livre pra acertar o carro e logo depois tem a qualificação sprint, né? Que é a formação do grid pra sprint, ou seja, em final de semana sprint, a sexta-feira uma tem competição, tem um piloto contra o outro, tem todo mundo tentando ficar na frente de verdade e essa competição faz com que cada um mostre o seu melhor e nisso a gente consiga ver quem está melhor, que carro tá andando melhor, que carro se adaptou melhor às condições de pista do final de semana. Logo, depois dessa qualificação sprint, a gente pode falar que sim, a McLaren tem um ritmo melhor que todo mundo aqui em Interlagos nesse final de semana e posso até te dizer que tá sobrando um pouquinho, tá? A gente teve uma pista aí de Interlagos que foi totalmente recapiada, então inclusive os dados dos anos anteriores não vão valer muita coisa pra esse ano, claro, alguma coisa, alguma referência sempre, mas muda muita coisa, todo mundo parte meio que do zero ali e com esse canhão que a McLaren tem, o Piastre e o Norris acabaram saindo na frente, tá? No SQ1 e no SQ2, porque na qualificação sprint não chama Q1, Q2, Q3, é SQ1, SQ2, SQ3, né? E no SQ1 e no SQ2, inclusive o Lando Norris chegou a colocar 4 décimos de segundo de vantagem pra todo mundo, mas no SQ3 ele acabou sendo batido pelo Oscar Piastre ali no finalzinho, né? E a chuva, veio? Não, não veio hoje, ela deve aparecer amanhã, não durante a sprint race, então muito provavelmente não teremos uma corrida com chuva, mas sim, ela deve aparecer durante a classificação pra corrida do domingo, que acontece logo depois, a gente vai falar de horário aqui e tudo mais, mas antes vamos pro grid da sprint. Finalmente, Oscar Piastre da McLaren fez a pole position com 1.8899 contra 1.8928 do Lando Norris, a McLaren que realmente sobrou um pouquinho aí, ficou 2 décimos à frente do terceiro colocado, que é a Ferrari do Charles Leclerc, né? O Max Verstappen foi só o quarto colocado no grid, lembrando, o Max Verstappen foi punido, vai perder 5 posições no grid, porque ele teve que trocar o seu motor de combustão, é o ICE, né? E com isso, ele vai perder 5 posições no grid, porque ele já estourou o limite, tá? De trocas. Carlos Sainz foi o quinto colocado, George Russell da Mercedes o sexto colocado, Pierre Gasly o sétimo, Leon Lawson, mais uma vez aí no SQ3, se colocou na oitava posição, bela qualificação do Leon Lawson, o nono foi Alexander Albon e o décimo colocado, Oliver Berman, né? Mas, Oliver Berman, o que ele tá fazendo aqui? Então, Kevin Magnussen sofreu, digamos assim, uma indisposição estomacal, mesmo problema que o Alonso teve nos últimos dias aí, o Kevin Magnussen sofreu com isso agora, não conseguiu se recuperar pra essa sexta-feira, então como funciona? O Berman se classificou para sprint, vai correr a sprint, o Magnussen, se ficar legal, ele pode se classificar amanhã pra corrida do domingo e correr normalmente, então, muito provavelmente, a gente vai ter Berman amanhã na sprint e Magnussen no domingo na corrida longa. Nesta corrida, o Berman se classificou muito bem, chegou a ser terceiro no treino livre, no SQ3 ele acabou tendo a sua volta deletada e foi o décimo colocado. Aí a gente parte para os primeiros eliminados, né? Lewis Hamilton, da Mercedes, ficou no SQ2, vai largar amanhã na décima primeira posição, décimo segundo, Nico Hulkenberg, da Haas, décimo terceiro sim, Sérgio Pérez, mais uma vez eliminado, que quase mente vai largar apenas em décimo terceiro na sprint, décimo quarto, Franco Cola Pinto, ficou atrás do álbum dessa vez, e na décima quinta posição a gente tem aí Walter e Bottas, da Sauber. Partindo para os eliminados do SQ3, a gente tem Fernando Alonso na décima posição, ele que não tá lá essas coisas também esse final de semana, viu? Ele vai ser o décimo sexto, décimo sétimo, Esteban Ocon, da Alpine, décimo oitavo, Yuki Tsunoda, da RB, décimo nono, Lance Stroll, da Aston Martin também, na vigésima colocação, a gente tem aí Juan e o Joe, a gente vê algumas equipes com alguns desempenhos bem diferentes, né? A gente tem o Russell lá em sexto, fazendo uma boa volta, o Hamilton foi eliminado no SQ2, a gente teve Albon indo para o SQ3, enquanto que o Cola Pinto foi só o décimo quarto colocado, a gente tem Leon Lawson também indo para o SQ3, enquanto o Yuki Tsunoda foi só o décimo oitavo, e a gente tem aqui a diferença da Williams também, o Alex Duralbon, como eu acabei de citar, né? Ele foi para o SQ3 e o Franco Cola Pinto, ele foi só o décimo quarto colocado, Aston Martin também muito lá embaixo, em contrapartida a gente tem ali, né? Dobradinha no McLaren, Ferrari e Verstappen, não ia falar Ferrari e Red Bull, mas não, Ferraris e Verstappen andando próximos ali com uns dos outros nesse grid de largada para a Sprint Race do Grande Prêmio do Brasil. E a Interlagos, né? Você já sabe como é que funciona, largada boa, quem sabe o Norris inclusive leve alguma vantagem, já que o Piastri deve jogar a favor do Lando Norris, e mais que isso, a gente tem duas McLarens aí na frente do Verstappen, então acontece aqui o que é o modelo ideal para a McLaren, o que é o modelo ideal para o Lando Norris também, que é o Piastri tentando tirar pontos do Verstappen, deve conseguir tirar alguma coisinha a mais amanhã, quem sabe até no domingo também, que assim ele ajuda um pouco mais o Lando Norris nessa difícil tarefa de tentar conquistar o seu primeiro título mundial, tá? Vamos para os horários aqui também desse final de semana? Amanhã, às 11 da manhã, a gente tem a Sprint Race do Grande Prêmio de São Paulo, tá? Então aqueles 30 minutinhos, vamos falar assim, nunca dá 30 minutos, mas vamos falar em 30 minutos de corrida, são 100 quilômetros de corrida, e aí mais tarde, a gente tem às 15 horas, a classificação, formação do grid para a corrida do domingo, os carros terminam a Sprint Race, quebram o parque fechado, tem alguns acertos ali que eles podem fazer para se adaptar depois à classificação, fazem a classificação, aí parque fechado de novo e corrida no domingo, corrida que acontece às 2 da tarde, o Grande Prêmio de São Paulo, e anota aí também que amanhã, 4 da tarde, domingo também, às 4 da tarde, tem parque fechado nesse final de semana, sábado e domingo, onde você vem para cá para o nosso canal, a gente vai contar tudo para você que aconteceu, tanto na classificação e na Sprint amanhã, quanto no domingo também, depois do Grande Prêmio de São Paulo, o Grande Prêmio no Brasil, a gente não fala mais Grande Prêmio do Brasil, mas a gente pode falar que este é um Grande Prêmio no Brasil, o que vai acontecer em Interlagos no próximo final de semana, tá certo? Quero saber inclusive quem você acha que leva a Sprint Race, quem você acha que leva a corrida aí, a pole position aí para a corrida de domingo, conta para a gente aqui nos comentários, deixa seu like aqui no nosso vídeo, no nosso canal, se inscreve aí também para você sempre ser notificado de quando vão sair novos conteúdos para você, e siga a gente nas redes sociais, arroba site F1 Mania, ou no meu Instagram lá também, arroba carlosgarciafm. Valeu, tamo junto, tchau!